Desde há milênios, nos afastamos de uma formação integral, que não só nos ensinava as técnicas de algum ofício para ganharmos a vida, como também nos fazia evoluir espiritualmente. Por conta disso, nos intelectualizamos de tal forma que hoje nossos valores e capacidades espirituais estão atrofiados, praticamente mortos, e acabamos por nos tornar céticos e materialistas. Raramente cruzamos com alguma pessoa em que percebemos nela inquietudes íntimas e uma busca para o real sentido da vida. A humanidade atual escolheu seguir e adorar o Deus Mamon. Daí que a grande maioria segue uma religião morta, teórica, baseada em crenças, crendices e deturpações históricas. Uma formação integral precisa estar voltada para o desenvolvimento de três centros fundamentais. O intelecto, o centro motor e o emocional, sem abrir mão de formação espiritual. Na antiga escola pitagórica, o seu mestre e instrutor ensinava matemática, música e educação física ou educação do corpo. E toda a base dessa formação era feita de valores divinos, espirituais e transcendentais. E aí Amém.